Beleza, pessoal? Outra vez aqui gravando um vídeo pra vocês aqui, fazendo entrevista que agora, com uma pessoa de outro local, finalmente está aparecendo pessoas de outros lugares aí, Costa Rica. Steven, que mora em Heredia. Heredia ou Heredia? Heredia. Na verdade, no espanhol é Heredia. Heredia, ok. Então, bem-vindo aí, Steven, aí a entrevista, pra que você possa aí compartilhar sua experiência aí aprendendo português, pra que as pessoas possam aprender cada vez mais com a experiência de outras pessoas. Legal. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, eu fico muito contente de estar aqui pra falar com você e ter essa entrevista, sabe? Então, obrigado. De nada, cara. Com muito prazer. Eu sei que esse tipo de coisa motiva muito outras pessoas pra aprenderem mais português. Isso aí é uma coisa... Quando você vê outras pessoas falando um idioma, ou seja, qualquer pessoa que seja tico, fala tica também ou não? Tico e tica? Ou só tico? Só tico? Não tem tica? Tico e tica. Tem também? Também. Ah, ok. Então, todos os ticos e ticas que estão aprendendo português aí e vê essas entrevistas com pessoas do mesmo país que também tá aprendendo português, na mesma hora, pá, se motivam também pra aprender mais. É assim mesmo. Gostaria que você compartilhasse aí suas experiências aí aprendendo português, como é que você começou a aprender português, porque você escolheu português, você foi influenciado também por alguma pessoa, você simplesmente viu em algum lugar, você chamou atenção e tudo mais? Conta aí essa história. Então, há como um ano, acho que um ano, um mês, mês e meio, talvez, eu nunca tive interesse pelo português, sabe? Sempre tive interesse pelos idiomas, ainda não sabia nada de português e nem queria ficar aprendendo português, porque, na verdade, eu tive um contato, uma coisa assim, conheceu uma pessoa de Brasil, de Portugal, que fala português. Então, nunca quis fazer isso quando eu era mais jovem. Então, há como um ano e meio, há um ano e um mês, eu ficava num grupo de WhatsApp. E aí, um cara no grupo de WhatsApp tinha uma amizade do Brasil, e a amizade do Brasil queria aprender espanhol. Um grupo de quê? De algo específico? Um grupo de amigos? É um grupo de amigos, um grupo de amigos daqui da Costa Rica, sabe? Tinha como 20 pessoas, aí a gente conversava, saía, ia dançar, sabe? Porque eram muitas amizades. Então, um dos amigos tinha uma amizade do Brasil, ela disse que não era em um grupo aqui na Costa Rica, para ele aprender português e espanhol. Então, eu comecei falando com o cara, porque eu disse para o cara, sabe? Eu posso te ajudar, se você quiser, eu posso te ajudar com o espanhol. E aí, eu comecei a ter como um pouco de interesse. Eu comecei, ah, tá, ele fala português, talvez eu possa aprender alguma coisa, sabe? Então, aí eu comecei falando com ele um pouquinho, e... Mas, como era que você tirava as palavras para falar com ele em português? Se você não sabia nada, como é que você aprendia alguma coisa para falar com ele? Então, aí a gente tentava de conversar... Pela... sabe? Escrevendo, então... Eu acho que... Portunhola aí, como vai, que não sei o quê, mistura uma coisa com a outra. E ele já sabia um pouco mais de espanhol do que eu sabia português. Se eu não sabia algo, ele me explicava. Ele tentava de me explicar, sabe? Então, aí começamos a falar. Aí, depois, ele falou para mim, sabe? Eu tenho um grupo de WhatsApp aqui no Brasil. Tem como 70 pessoas do Brasil. Se você quiser, eu posso te adicionar. 70 pessoas brasileiras em um grupo. É. E não era o único para aprender português, para praticar português. Era somente 70 amigos falando em português. É. E você entrou aí. E aí, como é que está? Aí ele falou para os caras do grupo, se ele podia me adicionar, sabe? Para mim aprender português. Aí os caras falaram, se adiciona ele, sabe? E aí eu fiquei no grupo há como um ano. Mas mais ou menos. E aí comecei a falar com eles. Eu não sabia nada. Eu não entendia nada de português. Sem falar que quando eles estão conversando entre eles, você não entende nada. É. E sabe, quando eles... Porque a maioria das mensagens são inscritos. Então, quando eles escrevem... Usam muita... Muita... Muitas palavras... Muitas apreviações. Muitas gírias. Muitas gírias, sabe? Então, quando eles falam gírias, eu não entendia. A maioria das vezes, eu não entendia. Então, eu ficava perguntando, sabe? Até eu pensava que eu molestava eles. Porque eu ficava perguntando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas, sabe, tem um grupo... Tem duas, três pessoas que falavam espanhol. E aí eles tentavam... Não falando perfeito, mas... Bom, sabe? Então... Desenrola aí. Vai, vai. Dá para entender. Dá para entender. Dá para conversar. E aí eles ficavam me explicando, sabe? Isso é tal coisa. Eu lembro de uma vez que eles estavam falando do Tira-Dente, sabe? Que tem um periado do Tira-Dente no Brasil. Sim. Aí eu ficava... O que é Tira-Dente? Não entendo. A gente fica falando do Tira-Dente, mas... E aí eles ficaram me explicando. E assim eu comecei a falar. Eu estava me expoendo para conversar com eles, né? E aí foi assim, como eu comecei. Eu fiquei no grupo... É, eu fico no grupo ainda. Ainda está participando muito. E com certeza você está participando muito mais. Porque antes você não sabia tanto, você era mais espectador. Mas agora você está participando mais, imagina. Né? É assim. Uma pergunta. O que foi que chamou a atenção no português? Alguma coisa em específico? A maneira que soa? Como as pessoas falam? Ou seria tipo... O que é novo chama a atenção? Querendo ou não. Se é um idioma, você começa a aprender alguma coisa nova. Começa a entender. E você começa a gostar daquilo. E quanto mais você aprende, mais você gosta. Porque eu lembro até no colégio. Quando eu estava no colégio estudando matemática. Quando eu não sabia de alguma coisa, eu odiava aquilo. Mas quando eu começava a aprender e ia tudo bem. Eu amava aquilo. Então, caramba, eu gosto muito dessa equação. Porque eu sei fazer e tudo mais. Como foi com o português assim? Teve alguma coisa em específico que chamou a atenção? Música, filmes, pessoas, cultura, algo assim? Então, eu comecei por conhecer os caras. Aí eu ficava sabendo de coisas que aconteciam no Brasil. E tinha, sabe? Eu estava sempre lendo o grupo. Eu ficava achando para mim de português. É muito bom. Eu estou entendendo. Na verdade, eu quero aprender português bem. Quero falar português. Quero poder ter uma conversa com uma pessoa de Brasil. Claro. Esse era o meu objetivo. Para mim. Tá, eu vou aprender. Aí eu comecei a gostar de tudo. Eu comecei a gostar de música. Eu comecei a gostar de cultura. Eu comecei a gostar do país, das pessoas que nasceu. Imersão, né? Perdão? Imersão. Você fez uma imersão muito forte disso. É. Escutar sempre, falar com pessoas, entrar no clima mesmo, assim, entrar de cabeça, como a gente fala. É assim. Muito bacana. E como foi o momento, assim, que você se deu conta que você sabia falar muito bem português? Porque comigo aconteceu uma vez que eu estava conversando no grupo com vários estrangeiros e eu estava aprendendo inglês. E eu consegui passar uma ideia, passar um ponto de vista. E nesse momento, para mim, foi histórico. Foi uma coisa memorável, assim. Literalmente. Foi de que, caramba, consegui passar uma ideia em outro idioma. Isso aconteceu com você em algum momento, assim, que você estava conversando com as pessoas e todo mundo prestando atenção em você, você falando português? Na verdade, passou, sim. Como eu falei, ao princípio eu não sabia nada, não entendia nada, não podia falar. Eu só escrevia um pouco para eles quando eu não sabia. Aí, quando eu pude fazer a primeira frase que tinha sentido para eles, eu fiquei muito contente, na verdade. E aí, também, eu fiz a aula de português por seis meses. Aí, foi como eu comecei a aprender mais. Acelerou mais um processo. Acelerou mais um processo. A gramática, de coisas, sabe? Como escrever, como falar também, como tornar ideias em uma frase que eu posso falar. Uma coisa passada, uma coisa passada, um idioma, um idioma. É. E o que eu tento de fazer é não pensar em espanhol ou traduzir na minha cabeça para o português e depois falar. Eu tento de falar muito bem. Sim. É mesmo. Aí, eu sei que eu faço uns erros, porque, na verdade, estou ainda... Normal. Mas... Amo. O mais importante é que as pessoas consigam entender o que você está falando, ok? Porque, até mesmo eu, já faz quatro anos que eu estou em contato com espanhol. E, até hoje, eu ainda cometo erros. Tem vezes que eu quero falar alguma coisa. Eu falo, caramba, como é que eu digo? Como é que eu falo isso e tal? Porque o português tem muitas semelhanças com o espanhol. E, tem vezes que você se confunde. Você não sabe se... Caramba, será que isso é português ou é espanhol? Porque parece tanto. Será que eu estou desaprendendo espanhol, português? Tem vezes que você fala algumas coisas em português que só se fala em espanhol. O costume que você tem ali, que parece muito. Então, isso é aquele... O portuñol, muitas vezes, escapa. Escapa. O que você fala assim no espanhol. Você fala muito assim no espanhol. Já, já. Ok, já. Assim, já, já. Ok, já. E, no português, você não fala já, 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 já. Não. Mas aí, eu, como eu falo espanhol, muito, muito mais que o português, diariamente. Então, tem vezes que quando eu estou falando português, escapa esse já. E as pessoas olham para mim e falam, já, já, já que? Já, ok, já. Aí, ok. São essas diferenças assim e você fica, caramba, eu estou falando portuñol. Tá foda isso. Perdão? Qual é a forma assim que você acha para se motivar cada vez mais para aprender o idioma? Porque eu sei que, tipo, bom, na minha experiência aprendendo, foi uma experiência um pouco, digamos assim, solitária. Porque eu não tinha um grupo de pessoas que estavam me ajudando a aprender inglês, quando eu estava aprendendo inglês. Então, eu tinha que me motivar, eu tinha que buscar pessoas, eu tinha que ir na internet, mandar um montão de mensagem para um montão de pessoas. Mandava mensagem para 20 pessoas. Aí, de repente, eu recebia mensagem de uma pessoa. Caramba, alguém respondeu e tudo mais, aí você entrava em contato com a pessoa e tal. Mas o meu ponto é, tem vezes que se você para de praticar, tem outras pessoas que podem ir ali te ajudar. E tem vezes que se você parar de praticar, ninguém vai chegar perto de você e vai falar, Ei, Steven, vamos lá, cara, vamos aprender, vamos lá praticar, não sei o que. Depende muito do grupo de pessoas que você está odiado, né? Se tem outras pessoas aprendendo, um amigo, alguma coisa e tal, facilita mais o processo. Como é que foi essa jornada para você? A maioria do tempo você estava mais com aquela automotivação, como é que foi? O que eu acho disso é que se uma pessoa quer aprender, ela vai aprender direitinho, sabe? Porque, na verdade, quando eu queria aprender, eu disse para mim, eu vou aprender e eu vou fazer o que eu possa para aprender. Na verdade, algumas pessoas precisam de uma ajuda, de motivação também. Mas acho que o mesmo que o pessoal tem que ver é de você mesmo. Então, eu gostava de português, eu queria aprender português, eu motivava, eu ficava aí fazendo o que eu pudesse para aprender, sabe? Assistindo filmes, lendo português, pesquisando, procurando coisas em português. No Facebook, eu procuro coisas em português também. Uma das coisas que acontecem aqui na Costa Rica, pelo menos que eu pude ver, é que na fundação onde eu estudo, onde eu estudava, tem pessoas que vão na fundação, sabe? Porque eles têm que aprender, porque eles... Ah, ok. Como obrigação, né? E no trabalho, eles dizem para as pessoas, vocês têm que aprender português para melhor, sabe? Para tocar diário, o que seja. Para o currículo, não sei o que, tudo mais. É. Mas elas não gostam de português, elas não querem aprender. Elas vão nas aulas, elas fazem aulas e vão embora, não fazem tarefa, não pesquisa, não procuram nada. Então, na verdade, eu acho que a maior motivação tem que vir de você mesmo. E é assim como você aprende. Por supuesto, você pode ter pessoas que vão te motivar. E eu sou dessas pessoas. Quando alguém está aprendendo uma língua, eu motivo a pessoa. Eu digo para elas, procura, faz isso, faz isso. Fazer as suas recomendações. Da mesma forma que você está dando agora para várias pessoas que estão vendo esse vídeo agora, que vão ver também, muitas e muitas vezes, que esse vídeo está na internet e vai ficar aí por muito e muito tempo. Então, da mesma forma que você faz pessoalmente, dando seus conselhos e tudo mais, você está fazendo aqui. Sendo que aqui, nos vídeos, aqui na internet, você tem um alcance muito maior, é um alcance mundial. Então, as dicas para aprender português, para mim, foram, primeiro, ter muita motivação. Depois, aí, fica procurando o que você pode aprender português. Assistir filmes em português é muito bom também. Ouvir música, qualquer música em português. E a maior forma de aprender português é se esforço. Você tem que ser esforço em português. Pessoa do Brasil é a maior, a melhor coisa que você pode fazer também. Conhecer pessoas, não sei, tem muita coisa no Facebook, grupos de... Muitas páginas, muitas páginas para praticar. Tem a chat, sabe? Tem, não sei, Skype, você pode pronunciar pessoas do Brasil. Eu acho que tem muita, muita coisa na internet hoje em dia. Grátis? Muitas coisas grátis? É, é grátis. Você nem tem o que pagar. Então, se você quiser aprender português, você pode. Só procurar... É só querer. É só querer. Ter disciplina e ter foco. É o mais importante, né? Motivação, disciplina, foco. E você consegue aprender, seja o que seja. Não importa o quão difícil seja. Mas quando você se dedica, você aprende, cara. Não tem outra. É assim. E aí, qualquer coisa. Qualquer coisa. É um princípio. Você aplica a qualquer coisa. É. Você mencionou aí que gosta de filme brasileiro. Gosta de música brasileira. Se eu falo filme do Brasil, qual é o primeiro filme que vem na sua cabeça? O primeiro filme que eu assisti é A Mulher. Invisível. É. Eu gosto. Eu gostei desse filme. É bacana. É engraçado. Mas tem pessoas que não gostam muito o humor que tem, a comédia. Comédia é uma coisa muito particular, né? Tem pessoas que riem, tem outras que não riem. E se eu falo de música do Brasil, qual é a primeira música que você vai falar? Coloca uma música brasileira. Qual é a primeira música que você pensa em colocar? Eu gosto de Luan Santana. Sertanejo. Sertanejo. O estilo de música. É o estilo mais escutado no Brasil. Sertanejo. É. Bacana, bacana. Qual foi o primeiro contato, o primeiro contato que você teve com uma pessoa do Brasil, sem ser a pessoa do WhatsApp? Ou seja, em pessoa, pessoalmente. Quando você... Caramba, um brasileiro aqui na minha frente, o que é que eu faço? Como é que eu falo? Então, quando eu estava com esse interesse pelo português, há como um ano atrás, eu tentava de escrever no meu Facebook, frases assim no meu Facebook em português, sabe? Ok, ok. Como na timeline. Aí, só colocar alguma coisa em português. Postagem, sabe? E aí um amigo falou pra mim, tem um restaurante aqui na Arébia que a dona é de Brasil. Eu disse, sério mesmo? Aí eu fui, mas ela não estava. É como um café, um restaurante. E... É só a Daniela? É, é a Daniela mesmo. Um abraço aí pra Daniela, você vê esse vídeo aí e tudo mais. Ah, é o... A menina, como é que se chama? Doce menina? Doce menina. É, isso aí, fazendo propaganda aí no negócio. Conhece, sim. Então, eu fui pra doce menina, aí... Mas ela não estava. Aí eu comi... Não lembro o que eu comi, eu bebi um café, alguma coisa do Brasil. Porque ela faz umas coisas gostosas. Eu nunca comi, mas eu já vi umas fotos que, caramba... Essa mulher deveria estar aqui na Colômbia, fazendo comida aqui. Adoro a comida do Brasil. Adoro. E aí eu fui, depois eu fui, outro dia, ela estava aí. Aí eu falei, ela, sabe, ela vim pra me falar em espanhol, e aí eu tentei de falar um pouco em português. Ela ficou tentando em espanhol, eu ficava tentando em português. Cada um me falou, cada um me falou em português. E a gente ficou conversando, aí depois eu ia todos os dias para o doce menina. A gente começou uma mensagem, falar, sabe, então eu tinha mais contato com ela. E a primeira coisa que eu falava, com a que eu falava, eu falava assim, direitinho, sabe. Isso é uma coisa muito interessante, porque da mesma forma que tem pessoas que tem mais facilidade para conversar com estrangeiros em outro idioma, pelo Skype, ou pelo Telefone, ou pelo WhatsApp, tem pessoas que tem mais facilidade para conversar em pessoa. Tudo depende da primeira vez que você começou a praticar. Então tem pessoas que falam, não, eu prefiro conversar em pessoa. E tem outras pessoas, não, é que eu tenho vergonha de falar pelo Skype, não sei o que. Ou eu tenho vergonha de conversar pelo telefone em outro idioma, porque é diferente. É outro meio de comunicação. Então você sente aquela coisa um pouco mais diferente. Então isso aconteceu comigo uma vez. A primeira vez que eu conversei com um cara em inglês. Um cara da Índia. Caramba, eu não entendia nada que esse cara falava em inglês. Nossa. Foi terrível. Eu só ficava assim. Yeah, man. Yeah. Yeah, good, man. Yeah. Yeah. E aí eu não entendi nada, cara. Mas é aquela coisa. Uma coisa que foi um pouco frustrante para mim quando eu comecei, era que eu ligava para as pessoas para conversar pela primeira vez, e o pessoal falava, ok. Aí falava comigo. Aí quando eles percebiam que eu não falava muito bem em inglês, é, eu tenho uma coisa para fazer aqui, não sei o que e tal, blá, 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 tchau. Nunca mais na vida eu conseguia ligar outra vez para essa pessoa, porque ela falava que estava ocupada, ou ele falava que não, não dá, eu estou ocupado, não sei o que e tal. Já depois de um tempo eu falei, caramba, eu vou aprender, eu vou melhorar e tudo mais. Comecei a melhorar, e aí as pessoas que ligavam para mim, eu não ligava para as pessoas, elas falavam, ei, eu posso ligar para você? E eu, caramba, claro, liga aí para a gente conversar, para eu poder praticar com você. Porque na cidade que eu morava no Brasil, não tinha estrangeiro, cara, não tinha nada, zero. Se aparecesse um americano e tudo mais, as pessoas, ah, um americano aqui, não sei o que, vamos falar inglês, ai, todo mundo fica olhando e tal. Porque não é uma cidade tão turística, entende? Então é aquela coisa diferente, não é? Se você está em uma cidade que é muito turística, você encontra um estrangeiro, ok, mais um. Sim. É, hoje, quando eu comecei a falar inglês também, na cidade onde eu moro, tem um buraco, é muito turístico. E aí eu ficava sempre falando com os caras, sabe? Eu vi uma pessoa dos Estados Unidos e eu ia falar. Aham, é isso aí, cara, tem que fazer isso. Tem que meter a cabeça aí, e aí, como é que está? Tudo beleza? Você não tem nada para perder. Nada. Nada. Na verdade, é a única coisa que você vai conseguir é aprender. Verdade. É verdade. E como é que você fez aí para aprender o sotaque do Brasil? Porque tem muitas essas coisas, né? Como eu dou aula em português, as pessoas sempre ficam, ah, eu quero aprender o sotaque, eu tenho sotaque, eu falo, eu me escuto, não é como brasileiro, não sei o que. Eu falo, caramba, não se preocupe com isso. No começo você pode aprender o básico e tal, depois você vai dar aquela colida no idioma e tal. Você se preocupa com isso do sotaque de, caramba, eu quero falar como o pessoal do São Paulo, eu quero falar como o pessoal do Rio e tudo mais. Como é que você faz com isso aí? Na verdade, eu não tenho muita certeza de sotaques, porque quando eu falo com uma pessoa do Brasil, eu não presto muita atenção para o sotaque. Também não percebe tanto, né? Seu ouvido não está filtrando tanto o sotaque. Por exemplo, se eu falar com uma pessoa de Bahia, eu sei que aqui também. Sabe, mas eu não posso perceber muito os sotaques ainda. Uma das coisas que é muito engraçado nas aulas de português é que quando a gente estava aprendendo português, aí eu falava AR, sabe? Eu disse... Eu não disse português, eu disse português. Por ou por? Por? Por. No São Paulo, assim, português. É, porque a primeira pessoa que eu falei em português é de São Paulo. Então... Por. Eu fiquei aprendendo isso. Por. Português. Por quê? Então, os meus colegas de aulas, eles ficaram assim como... Por que você fala assim? Fiquei... Não sei. Eu aprendi assim. Mas... Verdade. Você vai mudando com o tempo, né? Você, tipo, até mesmo... Eu não sei se na Costa Rica tem muitos sotaques. Tem muitos sotaques diferentes? Temos, sim. Bacana. É um país pequeno e você vê... Imagina o Brasil, então. Ah, é. É como... É Costa Rica. O Brasil é como... Não sei. Tudo isso. Eu acho que Costa Rica seria um... Um estado, praticamente, assim. Talvez até uma região, não. Rio Grande do Sul, talvez. Não sei. Não, acho que é mais pequeno ainda. Mais... Ou seja... Nossa, Sierra. Muito pequeno. É muito pequeno. Mas é bacana que você vê que, ainda sendo tão pequeno, você tem uma variedade tão grande. Então, você se preocupar com o sotaque, cara, é uma coisa impossível. Ou seja, literalmente, você tem que praticar. Você aprende o sotaque que você quiser. Mais adiante. Se você vai pra um lugar, você aprende como as pessoas falam nesse lugar. Tchau. Não tem por que estar se preocupando. Se você ainda não está vivendo no Brasil, não tem por que estar se preocupando com o sotaque. Até porque, quando você tem sotaque, você chama mais a atenção das pessoas. Quando você fala como um brasileiro, você é um brasileiro mais. Então, não tem tanta graça. Já quando você fala com sotaque em espanhol, as pessoas dizem Ah, você é de onde? Aí você, ah, eu sou da Costa Rica, não sei o que. Ah, você está fazendo o que aqui, não sei o que. E você começa a conversar com as pessoas e tudo mais. E aí você, ou seja, as portas se abrem, né? É, é mesmo. Sem falar que nas festas, isso faz total diferença. Falar com sotaque em espanhol. Você fala português e você tem um sotaque. Você conhece uma pessoa e você fala com sotaque, a primeira coisa que pergunta é você é de onde? Gente de outro lugar, de outro país e tudo mais. A coisa fica mais interessante, entende? É gringo. É gringo. Claro, chama atenção. Você imagina. Você ia falar? Não, eu ia dizer que ainda eu tenho um sotaque de espanhol ainda, porque a minha primeira língua é espanhol. Eu quero aprender. Eu quero ter um sotaque, na verdade, muito, muito parecido com um brasileiro. Eu quero falar com um brasileiro mesmo. Bacana, cara, bacana. Você ia praticar muito, muito mesmo e você vai ver que você chega lá. Mas ainda assim, eu ainda deixaria uma pitadinha assim de sotaque em espanhol, porque você, cara, faz a diferença. Vá por mim. Acredite. Faz a diferença. Quando você fala igual a todo mundo, ninguém presta atenção, mas quando você tem um sotaque diferente, as pessoas, ah, esse cara fala diferente, não sei o quê. Aí chama atenção. Cara, você tinha mencionado aí que você praticou muito na internet. Continua praticando muito na internet. E eu vi que você comentou aí nos canais, no meu canal lá, com os vídeos e tudo mais. Como é que você chegou nos vídeos do canal? Quando eu estava... E a sua opinião também? Ou seja, o que é que você chamou a atenção assim nos vídeos? Alguma coisa que você chamou a atenção em específico? Quando eu estava aprendendo português, eu ficava no YouTube procurando vídeos em português, de aula de português. Eu acho que aí eu escrevi classes de português, sabe, em espanhol, no YouTube. Aí apareceram um monte de vídeos. Eu comecei... Muito. Muitos vídeos. Tem muitos vídeos no YouTube. A gente pode assistir os vídeos e aprender. É muito fácil. E aí eu vi um dos seus vídeos e aí eu fiquei muito, sabe, com muito interesse no vídeo. E na verdade... Sobre o qual você colocou o vídeo? Lembra? Não, na verdade não. Lembro do primeiro vídeo que eu assisti. Mas eu gostei muito da metodologia que você usa para ensinar. Eu gosto muito de... A forma que você ensina. Porque você explica, você tem muita... Muita... Não sei. Tem essa... Essa maneira, assim, de explicar rápido e... Tem pessoas que falam, ah, você fala muito rápido nos vídeos e tudo mais. E aí eu falo, cara, tem muitos vídeos de pessoas falando muito mais devagar. Se você quiser, você busca na internet e aí você vai encontrar. Esses vídeos são para pessoas que querem aprender a falar como brasileiros. Querem aprender a aumentar o nível e chegar a um ponto de falar como brasileiros. Aprender expressões, vocabulário. E para você aprender a entender um brasileiro, você tem que escutar as pessoas falando como brasileiro. Entende? Ou seja, brasileiro conversando entre brasileiros não vai estar falando devagar. De fato, quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma. E isso é uma coisa impressionante. Você vai no Brasil, as pessoas cortam as palavras, abrevia tudo. E você diz, caramba, o cara é nativo e fala, tá, 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 tá. Aí você encontra um estrangeiro e chega falando tudo correto, tudo completo. Aí logo que percebe que as pessoas não falam assim, começa a cortar tudo também. É, isso acontece com o espanhol, porque é o idioma também. Grazie. Aham. Puxa, bravo. Eu quei perna. Chegou comida aqui. Mas é isso aí, bacana, cara. Eu vou continuar colocando mais vídeos aí na internet pra que as pessoas possam aprender de maneira diferenciada. Que possam aprender com o brasileiro explicando como se fosse pra um brasileiro, sim. Ou seja, se uma pessoa tá no Brasil e não sabe uma criança, ou o que seja, e não sabe português, poderia aprender tranquilamente com os vídeos. Por quê? A maneira que eu falo é a maneira como os brasileiros falam. Eu não tô falando de forma devagar, não tô falando de, ah, o cara, mas eu não vou falar isso e tal. Eu tenho que falar de uma forma que todo mundo vai entender. Tem coisas que eu sei que as pessoas não vão entender, mas aí você tem que buscar os seus meios pra entender isso. Tem? Procurar. Pesquisar. Internet. Youtube. Essa é a ideia, né? Claro, mas fala aí. Planos pra viajar pro Brasil. Já faz um ano e um mês que você tá aprendendo português? Um ano e um mês. Tá falando muito português. O que é que tá faltando ir pro Brasil, viajar, conhecer o país que você tanto aprendeu sobre? Ah, então eu tô guardando dinheiro pra ir lá e acho que eu quero ficar um tempinho. Quero ficar pelo menos dois meses, três meses lá. E trabalhando em algo assim específico, fazendo intercâmbio, como é que é? Porque tem muitos programas de intercâmbio, né? É, eu tava procurando também um pedido de intercâmbio. Vou fazer o que eu posso. Eu trabalhei muitos anos em... Então eu posso trabalhar num hotel. Acho que aí se eu falo espanhol, inglês, português, acho que eu posso... Muito fácil. Então eu queria fazer isso mesmo. E, sei lá, talvez eu fique lá pra toda a vida. Vamos ver. Você pode ficar, imagina. Se eu cheguei aqui na Colômbia, pra passar seis meses, e já faz mais de três anos que eu tô aqui, ou seja, ainda hoje eu tava num restaurante que eu sempre vou aqui, e eu tinha falado que ia embora em junho. Agora, esse ano. E a mulher chegou pra mim e falou Ah, caramba, talvez seja uma das últimas vezes que eu vou te ver aqui, não sei o quê. Porque já tá em maio, né? Tá chegando em junho. E eu falei... Aí eu pensei, caramba, por quê? Vai fechar o negócio? O quê? Faliu? O que foi? Ela falou, mas, sério? O que foi que aconteceu? Eu perguntei pra ela. Ela falou, você falou que ia embora agora em junho, né? Aí eu, ah, caramba. Não acredite muito nas coisas que eu falo assim. Quando eu falo de ir embora, nunca se sabe. Porque, ou seja, se eu posso ficar mais tempo, eu fico mais tempo. Eu gosto de fazer o que eu faço aqui, dando as aulas em português. Amo o meu trabalho, ajudar as pessoas a aprender português. Também na internet, também gravando os vídeos. É uma coisa que eu gosto muito. Me comprometo muito com isso, 100%, como você pode ver aí no canal. Eu sempre tô colocando vídeos e tudo mais, com coisas diferentes. Eu sempre tô com a minha cabeça pensando em novos vídeos. Eu tô ficando assim como louco com isso já. Mas, ok, é uma fase. Sempre possa ser que mais adiante chegue uma fase que, ok, já está. Vamos parar um pouco agora com os vídeos. Vamos começar outra etapa da vida agora. Os vídeos já ficaram gravados e tudo mais. Mas, cara, viajar pro Brasil seria uma boa opção. Trabalhar em hotel também. Trabalhar como voluntário em hotel. Em albergues também. Outra opção também é você viajar através de o Couchsurfing. Você pode viajar pra outros lugares. Tem as pessoas de uma hospedagem e tudo mais. Claro, você tem que fazer a sua parte. Desculpa, você tem que ajudar as pessoas também. Não é simplesmente, ok, comida aqui, por favor. Eu quero ficar aqui na sua casa. Não é assim que funciona. Simplesmente é um benefício mútuo. Você oferece alguma coisa pras pessoas. E essas pessoas vão retribuir de outra forma. Então, se você falar, caramba, eu quero muito conhecer o Brasil. Quando você enviar uma solicitação pelo Couchsurfing. Você não vai enviar uma coisa do tipo. Oi, meu nome é Steven. Eu sou da Costa Rica. E eu tô viajando pro Brasil. Você tem um lugar pra mim na sua casa? Eu falei, caramba, você já é um hotel? Queria que seja uma coisa do tipo. Oi, meu nome é Steven. Eu sou da Costa Rica. Venho aprendendo português já faz tanto tempo. Eu vi que o seu perfil é do Brasil. Que você é nativo. Que você mora em tal lugar e tudo mais. Eu gosto muito. Eu tenho uma amiga também que mora por aí. E eu queria saber da possibilidade que teria de você me receber. Nem que seja pra tomar um café em algum lugar e tudo mais. Então, você vai mandar uma solicitação mais elaborada. Entende? Sim. Começa. E também, eu posso receber pessoas de Brasil aqui na minha casa. Claro. Você pode receber pessoas do Brasil e praticar português também. Claro. Ou seja, quando você for pro Brasil, é muito provável que as pessoas vão chegar pra você e vão falar, ei, cara, quer ir pro Brasil? Vai pra minha casa aí. Não tem nenhum problema e tal. É assim. Funciona assim. Como no grupo. Eu fico, sabe, amando com caras de grupo. Eu tenho uma menina de Brasil também. Ela é uma missão. É muito boa. É muito bacana. Eu gosto muito dela. Eu fico conversando com ela também. Eu sei que se... Quando eu vou pra Brasil, eu sei que lá, eu tenho lá, sabe? Porque eu sei que ela vai me receber. Então, falar com pessoas do Brasil. E isso se exporta também pra pessoas do Brasil. Dá oportunidade pra você de viajar, de conhecer pessoas lá, de onde ficar também. Então, acho que é a melhor forma. Comi muito. Eu pensei que você ia falar mais, eu vou colocar esse pedaço grande lá na boca aqui pra acabar logo. Aí você parou de falar e eu com um pedaço grande na boca. Ok. Cara, e uma coisa. A sua família é da Costa Rica, imagino. É. E tá todo mundo aí perto, você visita frequentemente a família e tudo mais? Desculpa. Você visita a sua família frequentemente? Porque você é de outra cidade, mas mora em Herédia. É, eu sou da Herédia, mas os meus pais moram no norte do país. Com quatro horas de aqui. E se você falar pra eles assim, se você falar pra eles, ah, eu quero ir embora, já vou embora, vou pro Brasil, vou fazer um serviço voluntário aí, em algum hotel, em um albergue. Como seria a reação deles assim? Como é, você acha que, ok, meu filho, vai lá, tudo de bom pra você? Acho que não tem problema, porque a minha mãe, a mim, na verdade, a gente é muito junto. Eu adoro, amo os meus pais, amo os meus irmãos também. Mas são, todos somos, todos somos muito independentes, sabe? A minha mãe, ela estuda longe da casa. O meu irmão, ele mora fora da casa também, morou fora da casa desde que eu tinha 17 anos. Então, eu vou visitar os meus pais, eu amo eles, eu ligo pra minha mãe, eu ligo pra meu pai também. Mas se eu for ir embora pra outro país, não tem problema. Bacana, cara, bacana. É bom, é bom você ter essa liberdade assim, o apoio da família, porque tem muitas vezes que você quer ir embora, você quer viajar, e você tem muitas limitações aí, né? Tipo, você quer ir, você tá disposto a ir, mas as pessoas colocam algumas barreiras. Não são más intenções, ou seja, sua família quer o melhor pra você, mas tem pessoas que ficam com medo, os pais. Não, o que é que você vai fazer? Você vai pra outro lugar, não sei o que, você tem que estudar aqui, você tem que trabalhar o seu currículo, blá, 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 e tudo mais. Bom, são várias histórias aí que eu já ouvi, no tempo que eu passei viajando aí pela América do Sul. Eu conheci muitas pessoas, eu sempre perguntava, e aí a sua família? Fala o quê? Como é que é? E tal. Desculpa, tinha muitas pessoas que falavam, minha família me apoia muito, e tem outras pessoas que falavam, caramba, eles não estavam muito de acordo, mas eu fui assim mesmo, sem, não me arrependo e tudo mais, e fui embora. Ah, não pode se arrepender, não. Viajar pra outro país é uma oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer lugares, de fazer novas amizades. Então, acho que se eu for não pro Brasil, pra outro país, ou Brasil mesmo, porque eu gosto de Brasil, eu quero, eu vou lá. Mas esse país é uma experiência de vida, então a gente não pode se arrepender. É verdade, cara. Muito obrigado aí pra participar da entrevista, ok? A gente já vai quase 10 horas de entrevista, mentira. Eu tô fazendo umas entrevistas um pouco mais curtas assim, tipo 30 minutos, 40 minutos máximo, porque aí o pessoal pode aí ver durante o almoço, alguma coisa e tal, e vai aprendendo aí com as experiências de outras pessoas. Mas, cara, pode ter certeza que muitas pessoas vão aproveitar as suas ideias aí, os seus conselhos que você tá deixando aí pras pessoas, você é a prova que se pode aprender um idioma sem estar no Brasil. Você tá falando comigo aqui, eu tô falando com você rápido, como eu conversaria com uma pessoa no Brasil. Você tá entendendo, você tá participando de internet, de uma entrevista na internet. Você tá sendo gravado, ou seja, então imagina, você fica naquela coisa, caramba, eu tô com medo de falar, não sei o que. E você tá falando naturalmente. Então, cara, te parabenizo aí, te parabenizo aí, porque é uma coisa muito, muito bacana isso. Obrigado. Obrigado pelo convite, por ter me convidado pra estar no seu canal também. Aí, pras pessoas que elas querem aprender português, sabe? Se você quer aprender, você pode. É verdade, só é muito esforço, muita dedicação, muito empenho e até interesse que você pode conseguir. Verdade, cara. Eu esqueci de mencionar uma coisa, cara. Mostra aí a tatuagem que você tem aí nesse braço. Tá. Então, ouve o amor do Brasil, é isso. Eu amo tanto o Brasil que eu fiz uma tatuagem das bandeiras da Costa Rica e da Costa Rica de Brasil. Bacana, cara, bacana. Isso já é uma coisa aí que vai levar pra vida inteira, né? É isso aí. Isso é o que eu chamo de imersão. Totalmente. Amor pelo Brasil. Tá na mente e tá na pele. Assim, ok, Brasil, vou pro Brasil, tá. É isso aí, cara. Persiga os seus sonhos, alcance os seus sonhos também. Tenho certeza que você vai conseguir muitas coisas aí com os seus planos de vida de ir pro Brasil. Continue assim com essa dedicação, com essa boa energia que você tem, conversando com as pessoas e tudo mais. E eu tenho certeza que é só sucesso. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, novidade. Valeu, cara. Um abração aí e até a próxima. Amém pra você. Tchau. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Beleza, galera? Isso aí foi Steven, da Costa Rica. Compartilhando a experiência aprendendo português e passando algumas dicas pras pessoas que querem aprender português de forma mais dinâmica. Se expondo, conversando com outras pessoas e tudo mais. Eu já fiz outras entrevistas também, que vocês podem ver aí no canal. Se você quer participar de uma entrevista também, que eu altamente recomendo, porque é muito bacana, porque você tá se expondo, você tá conversando, você tá colocando na internet como você fala em português. E nunca se sabe, ou seja, muitas pessoas podem ver o seu vídeo, entrar em contato com você e a vida é louca, né? Ninguém sabe o que é que pode acontecer. Mas é isso aí. Espero que vocês estejam gostando das entrevistas. Deixe um comentário. Se você quiser participar, entre em contato através do WhatsApp, que é exclusivo pras pessoas que seguem o canal no YouTube. Beleza? Então, um grande abraço, galera. Valeu por ficar até o final. Eu sei que é um pouquinho mais comprido os vídeos, mas vale a pena. Beleza? Então, abração. Tchau, tchau.